Vamos ao litoral do estado onde um motociclista, a gente acabou de citar isso aqui, ele foi preso por conta de manobras perigosas próximo a uma escola de educação infantil. Vem, Verônica, agora aqui pro telão do Balanço Geral Manhã pra gente falar desse assunto. A gente comentava isso ontem à noite. E eu ainda disse pra você, bem pregado, viu? O que é que ele queria nesse tipo de manobra arriscada perto de uma escola? Uma escola de educação infantil. Olha o risco disso. Quais os detalhes? É com você. Oi, Tracy, bom dia. Bom dia a você que está nos acompanhando essa manhã aqui na tela da Antena 10, no Balanço Geral. Olha, Tracy, ele ainda não foi preso, mas se continuar, acredito que não demore muito, não. Ele já é reincidente, ele realizou essa manobra radical conhecida entre as pessoas que fazem esportes radicais como o Dalgrau, que é empinar o pneu da moto, arrastar a rabeta no chão. E ele praticou isso de forma ousada a poucos metros do complexo de delegacias aqui da cidade de Parnaíba e a poucos metros de uma escola de educação infantil que fica ali no bairro São Francisco da Guarita, na rua Itaúna. Essa rua Itaúna, ela é uma rua que dá acesso à prefeitura municipal da cidade. É bastante movimentada, tanto a rua Itaúna como aquelas ruas transversais, porque também dão acesso a outra avenida bastante movimentada, que é a Avenida São Sebastião. Ele fez essa manobra radical a poucos metros do complexo. E em uma dessas postagens, em uma delas, ele colocou a seguinte frase, Desacato total. A polícia entendeu que a frase postada por ele faz referência ao fato de ele ter praticado esse crime, porque é um crime, Dalgrau em via pública, ter sido próximo ao complexo de delegacia. Respeito desse assunto, eu conversei com o delegado da Polícia Civil aqui da cidade de Parnaíba, o delegado Aislama Galhães. Delegacia teccional de Parnaíba e delegacia de Buriti dos Lopes, apreendeu uma moto utilizada para a prática reiterada do crime de trânsito de manobras esportivas praticadas por um indivíduo lá de Buriti dos Lopes, essa prática esportiva conhecida pelos jovens aí como Grau. Ele praticou esse crime de trânsito aproximadamente lá para o dia 20 de dezembro, próximo aqui da delegacia e próximo a uma delegacia, a próxima delegacia e próximo a um colégio infantil. Então a Polícia Civil abriu uma investigação, identificou o indivíduo e ele já havia respondido por um crime de trânsito aproximadamente no mês de julho de 2023, utilizando o mesmo veículo. Ele respondeu o processo, o Ministério Público ofereceu uma transação penal, ele pagou o valor de R$ 660,00, e mesmo assim continuou praticando o crime, continuou a fazer esse tipo de manobra em via pública e também a exibir essas manobras nas redes sociais. Então, esse indivíduo praticou novamente o crime, aqui próximo à delegacia, postou nas redes sociais e ainda colocou na legenda o desacato total, talvez fazendo alusão a fazer esse tipo de manobra perto da delegacia. E então, a gente conseguiu identificá-lo, foi pedido a busca e apreensão do veículo e foi cumprido. Olha, a gente faz aqui uma observação, que não sou eu que estou dizendo, é o Código Penal Brasileiro, e se você pratica um crime, você é criminoso, ele já é reincidente. E se ele continuar fazendo esse tipo de manobra em via pública, a gente sabe muito bem aonde é que ele vai dar o grau. Não é mesmo, três? Viu, Verônica? E eu acho de uma audácia tão grande ele postar tudo isso e ainda desafiar a polícia, dizendo que é um desacato total. Eu acho que essa juventude hoje, ela está cada vez mais sem limites, né, Verônica? Exatamente. É difícil, porque além de praticar a manobra em via pública, durante o dia, próximo ao complexo de delegacia, próximo à escola de educação infantil, aí ainda tem a audácia de postar e provocar a polícia, porque é uma provocação. Dizer que é um desacato total por ficar próximo ao complexo de delegacias, é uma, como eu comentei aqui no início, é uma rua bastante movimentada, ali passam muitos veículos que vêm do centro, vêm de outros bairros, passam ali por frente da prefeitura, e é uma rua que ela dá acesso a principais avenidas aqui no município de Panaíba, portanto, ela não para em momento algum de passar veículo nesse local onde ele foi, onde ele realizou a manobra, fez a postagem, e depois foi para a cidade do Buriti, achando que a polícia não ia pegar ele. Resultado, foi esse aí que a gente viu. Já identificada, a polícia está no rastro, eu não acho isso bonito, Verônica, eu não acho isso nada bonito, é perigoso, traz um risco à vida dele, à vida de pessoas inocentes, isso é estarrecedor, essas imagens em nada me agradam. Obrigada pelas informações, qualquer novidade você volta aqui dentro da nossa programação. Olha, gente, isso é um absurdo, viu? Eu não acho isso bonito, não. Você aí de casa acha? Interage aqui com a nossa programação, o número é 86998016591, você acha esse dar o grau, vantagem? Eu não acho, não, viu? Eu não acho, é muito arriscado, vai passando um inocente, outro de um idoso aqui em Trezina, foi atropelado por conta dessa brincadeira bem aí, viu? Olha, isso não se faz. Meu amigo, você está desacatando a polícia, a sociedade como um todo, isso não tem graça. Você quer fazer isso aí? Você quer trazer esse risco à sua vida? Vá para um local distante, ermo, que você não coloca a vida dos outros em risco, combinado? Eita, ainda aposta, né? A audácia é tão grande que hoje tudo é postável, as pessoas nem avaliam o risco que traz, né? Você quer fazer isso aí? Você quer fazer isso aí? Você quer fazer isso aí?